Oi gente, tudo bem com vocês, amores? Hoje é dia de falar de mais um produto cabelístico, mais um óleo finalizador. Hoje nós vamos falar sobre Argan Oil of Morocco de OGX. Se você está procurando um óleo de argã para os seus cabelos ou quer saber mais sobre esse óleo específico, fica aqui comigo que eu vou te contar a minha opinião sobre esse óleo. Sejam bem-vindos a Mulheres Borboletas. Eu sou Vivi Oliveira e se você gosta sempre de uma opinião sincera sobre produtos de beleza, fica aqui nesse vídeo, nesse canal que é o seu lugar certo. Se você gosta de opiniões super sinceras, já se inscreve aqui nesse canal, nesse botãozinho aqui vermelho, inscrever-se, clica nele e ativa o sininho de notificações para sempre ser notificada quando tiver novidades aqui no Mulheres Borboletas e eu te garanto que vale a pena. Vamos ao produto de hoje. É esse aqui que eu já mostrei para vocês, o Argan Oil de OGX. É um produto que eu estava namorando há bastante tempo já. Eu colocava no carrinho, tirava no carrinho, colocava no carrinho, tirava do carrinho. Porque eu já tenho alguns óleos que eu gosto. Ora, eu preferia outro porque eu realmente já conheço outros óleos. Preferia apostar no que eu já conheço. Ora, porque eu percebia que eu não estava precisando de um óleo no momento. Então, eu fiquei nessa de coloca, de põe, tira, põe, tira. E, enfim, resolvi comprar esse óleo. Inclusive, comprei num site super recomendado, super seguro, que é na Amazon. E eu vou deixar o link aqui no box de descrição desse vídeo para vocês, tá? Se vocês quiserem garantir o óleo de vocês, num lugar super seguro, confiável, já clica no link aqui no box de descrição desse vídeo. A marca OGX pertence à Johnson & Johnson's e o lema dela é ser a beleza pura e simples. É uma marca que gosta de ser exótica nos seus ingredientes e nas embalagens, buscando sempre a sustentabilidade. É uma marca que não investe em celebridades nos seus comerciais e ela aposta na beleza de cada um. Ela não tem aquela política do cabelo perfeito. Ela apenas diz que você tem que valorizar aquilo de mais bonito em você. Então, se o seu cabelo é cacheado, valorize o seu cacheado. Se o seu cabelo é liso, valorize o seu liso e por aí vai. Mesmo tendo essa política pré-definida, a marca ainda está em desenvolvimento de embalagens mais sustentáveis, de refis de produtos e isso vai começar a vir para o mercado a partir do ano que vem. Existem fórmulas mais sustentáveis também em desenvolvimento. Então, eu, na verdade, acho meio estranho essa política dela. Ela nasce com uma visão, mas, na verdade, essa visão vem sendo desenvolvida depois que os produtos já estão no mercado. Para mim, isso é meio contraditório. Acaba que é meio que estranho. A linha Argan Oil of Morocco tem como ingrediente principal o óleo de argã na fórmula e ela é composta por shampoo, condicionador, máscara de tratamento e o óleo finalizador de argã. É uma linha que nutre, hidrata e repara profundamente seus fios desde a primeira utilização. Isso tudo sem pesar ou deixar resíduos nos seus fios. O óleo finalizador infundido com óleo de argã, ele vai promover a nutrição dos fios e também ajudar com que os outros ingredientes penetrem nos seus fios profundamente, regenerando instantaneamente seus fios. E é claro que o óleo de argã tem as suas vantagens de ser antioxidante, protetor térmico, protetor solar. Então, assim, gente, vocês sabem que eu amo óleo de argã. Ele tem um cheirinho super suave. É um óleo mais denso, porém, ele não pesa nos fios. Você pode usá-lo sem enxague, tanto em cabelos secos quanto úmidos. Pode usar no pré-escova porque ele é um protetor térmico. Então, é aquele óleo, assim, super versátil pra você passar no cabelo já finalizado ou pra finalizar o seu cabelo. Um ótimo reparador de pontas, elimina os seus frizz, tem a proteção térmica que a gente ama e deixa um cheirinho super suave nos seus fios. Ele não pesa nos meus fios, pelo menos nos meus fios ele não ficou pesado. E olha que, às vezes, eu exagero um pouco no óleo. Eu costumo passar ele depois da secagem, antes da chapa e no dia a dia, depois do cabelo seco, justamente pra amenizar as pontas, pra suavizar as pontas e abaixar os frizz dos cabelos. Você também pode usá-lo como umectante noturno. E é um óleo com super rendimento. Já faz vários dias que eu tenho usado esse óleo. Tenho usado sem moderação. E olha só, ele quase não desceu. Eu confesso que eu não gostei dessa embalagem. Eu acho que pela densidade dele, essa embalagem não é a ideal. Eu preferia que ela fosse uma embalagem com pump. Inclusive, com a ideia dos refis que vão ser lançados a partir do ano que vem, eu acho que a embalagem com pump seria a ideal. Mais ou menos como aquela embalagem do óleo Oceve. É um óleo que eu acho que vale super a pena você comprar. Tem um ótimo rendimento. Tem um ótimo resultado nos cabelos. Com tudo, eu acho que o custo-benefício, por exemplo, do óleo de argã da Lola Cosméticos, ou até o óleo que não é de argã, é um blend de óleos. O óleo Oceve de L'Oreal, ele traz um custo-benefício maior. São óleos mais baratos e vão trazer praticamente o mesmo resultado desse, tá? Vou deixar o link dos três óleos aqui no box de descrição pra você decidir qual óleo comprar. Tem resenha do óleo de argã da Lola Cosméticos aqui no canal. E lá no Instagram tem resenha do óleo Oceve. Então, se liga nas outras redes sociais se você ainda não me segue. A gente tem Instagram, tem TikTok, tem blog. Então, todos os links estão aqui no box de descrição do vídeo e também no cabeçalho do canal. Tá super fácil me achar. Me siga por aí. Conta aqui nos comentários se você gosta de óleo de argã. Qual que você já experimentou e me recomenda usar. Me diz também se você já usou esse óleo de argã da OGX. Conta aqui pra mim o que você achou desse óleo. Claro, pode deixar a sugestão de vídeo aqui também que eu vou procurar trazer pra vocês, tá? Claro, se você ainda não é inscrito nesse canal, não se esqueça de se inscrever antes de sair desse vídeo, tá? Aliás, antes de sair desse vídeo também, deixa o seu joinha aqui pra mim. Gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Grande beijo e até o próximo vídeo.